Olá pessoal, nós estamos aqui na Paris Estética, como vocês já acompanham a programação da UPTV, sabe que ela é uma grande parceira nossa, já estamos aí fazendo várias matérias, trazendo muitas novidades aí na área de beleza, de estética, saúde, e é muito legal, porque isso vem atraindo cada vez mais pessoas legais aí, pessoas bacanas, pessoas aí da internet, da televisão, e hoje nós estamos com uma convidada super bacana aqui, que está aqui hoje, né, e nós viemos aqui conversar com ela, porque ela vai passar por alguns procedimentos e nós vamos estar acompanhando isso de pertinho junto com você. Vamos lá? Vamos falar então com a Juju, que está aqui do meu lado, olha que linda, maravilhosa. Quem que não conhece essa mulher linda, né? Juju, tudo bem? Tudo bem, querida? E aí, começando uma nova parceria aqui com a Paris Estética, como é que você está se sentindo agora aqui, sendo abraçada com todo carinho com o pessoal aqui da Paris Estética? Isso, a gente está começando aí uma parceria nova e esperando grandes resultados aí, bronze, cabelo, unha, tudo, tudo que a Paris tem para proporcionar para a gente. Aí eu falei, bom, nós vamos conhecer um pouquinho desse trabalho que ela faz já há tanto tempo, né, nas mídias, na televisão, e ela começa o trabalho dela como modelo, é isso mesmo? Isso. Na verdade, comecei com alguns desfiles, daí ganhei um concurso, que era o Musa do Brasileirão, fui Musa do Botafogo, isso em 2015, foi quando eu comecei com as redes sociais. E depois disso, comecei com a rede social, foi crescendo seguidores, crescendo, 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 chegamos a 5 milhões de seguidores e comecei a trabalhar como digital influencer. E o caminho foi esse. Aí teve outros concursos e a gente foi seguindo com a internet, com as parcerias, divulgações, presença, toda essa parte de digital. E agora eu estou com um reality, estou comandando um reality, que em breve vai estar sendo lançado, que é um reality Palácio da Rainha, que vai ter todas as princesas da Juju Ferrari. E muita brincadeira, muitos quadros, muita coisa legal pra nós. Gente, novidade chegando aí, com a Juju, olha que legal. Conta pra gente também, Juju, algumas passagens que você teve em televisão, que também participações importantes que também ajudaram, né, na sua visibilidade nas mídias, que isso é muito importante pra você como profissional. Sim, então, depois do concurso do Musas, que a gente, que eu fiz, e daí eu virei Musa do Botafogo, eu tive uma participação no teste de fidelidade do João Kleber, fiz alguns quadros com ele, e fiz alguns quadros também no Pânico, na época do Pânico, Afogando o Ganso, e depois disso fiz algumas participações na televisão, como entrevistas, super pop, entre outros programas de TV, e caminhamos pela internet. Como é que chegou, como que foi esse momento aí de você se descobrir na internet, ver que era um caminho promissor, que realmente você se aproximava do seu público, que ia conhecer a Juju, ela na real, né, sem se montar, sem cílio, sem aquela produção toda, conhecendo a Juju de pertinho, o que que é a sua vida exatamente? Então, a gente começou, eu comecei a fazer as filmagens, e os seguidores foram crescendo, 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 e daí as pessoas começaram a me procurar, tanto pra fazer divulgações, pra fazer presença, e assim, daí foi crescendo aqueles fãs, e eu comecei a fazer um... A TV, ela é mais complexa, porque você tem que estar ali, e cabelo, unha e tal. Agora, a internet, os fãs estão ali, eles querem te ver do jeito que você, acordando, conversando com eles, então eu gosto de polaridades, né, que isso não mostra em televisão dia, senhor. Aquele contato ali, sem e-mail, sem nada. Então, assim, a internet, pra mim, foi mais acolhedora. Foi uma descoberta também, né, pra você? Foi, e como bombou de seguidores, a gente continuou aí na internet. Aliás, né, hoje é o caminho, né, que muitas modelos estão seguindo. Não são modelos, né, hoje, principalmente depois dessa pandemia, a internet realmente tem se desmontado aí, e tá sendo a bola da vez agora, né? Sim, pra divulgação, eu acho que quem não tá ali na internet, acaba perdendo bastante, porque é quase tudo pra internet, né? Tanto pra lojas, quanto pra divulgação pessoal. Tem que estar na internet, o pessoal gosta de ver, tá abrindo o celular ali, vendo aquele pronto, né? E eu gosto bastante. Agora, me fala, se você é uma mulher vaidosa, o que você faz hoje no seu dia a dia, pra você se cuidar? Você tá sempre, né, sempre em forma, porque você tá sempre nas mídias, então, é um, assim, a sua imagem é uma coisa que você tem que se cuidar, realmente, é uma preocupação que você tem que ter no seu profissional. O que você faz, e se você realmente faz isso com prazer, com alegria, né, com satisfação, ou se é uma coisa, assim, que realmente, ah, não, eu tenho o que fazer, porque eu tenho que estar sempre, né, em ordem e tal. Como que é pra você isso? Então, a gente acaba virando uma referência, né? Então, assim, as pessoas querem ver a gente bonita, e eu acho que toda mulher gosta de estar com uma unha bem feita, cabelo, cílios. Então, a gente acaba fazendo tudo, como a gente tem muitos parceiros, a gente acaba fazendo cabelo, unha, e algo que vai, e não tem como parar de fazer. E as pessoas procuram isso também, né? A gente acaba virando referência de, ah, olha a unha da Juju, olha o cabelo da Juju. Então, tem que estar sempre bem, sempre, é, impecável pro público tá gostando também, né? Porque ninguém quer ver nada feio, né? E hoje não foi diferente, gente. Olha só que linda, dá um close nessa menina, o corpasso dela, sempre linda, maravilhosa, né? Sempre em cima, assim, com tudo que toda mulher merece ter, né? Vai, tem que estar com um brilho, tem que estar com um pouquinho de brilho, mesmo de dia. E a gente veio aqui pra Paris agora pra ficar mais bonita ainda. Tem sentido em Paris aqui, olha. Olha, agora eu queria conhecer um outro lado seu. O que que você tem, né? Você já conquistou tantas coisas, já passou por tantas emissoras, já fez tantas coisas legais, assim, que realmente te trouxeram satisfação. Mas o que que você ainda não fez, né? Que realmente ainda você quer realizar esse sonho, que é um objetivo na tua vida? Então, referente à internet, acho que o reality era um projeto bem... Que eu queria fazer faz tempo. E agora a gente conseguiu parceiros pra colocar em prática. Agora já criei o canal também. Tô dentro da internet também, canal no YouTube. Vamos começar as divulgações, tá sendo bem legal. As meninas também estão gostando bastante. E agora na vida profissional, eu sou formada em Direito. E eu tinha a pretensão de prestar concurso público pra delegada. Porém, ficou um pouquinho de lado, porque a internet me rouba há muito tempo agora. Talvez, mais pra frente, eu ainda realize esse sonho. Olha, se você tivesse uma delegada dessas, todo mundo ia querer ser preso, né, gente? Porque realmente você é um carinho, tem um carisma muito especial, uma simpatia. E que realmente, assim, você chegou aqui já, todo mundo já curtiu você. Bom, agora então vamos pro nosso desafio, né, gente? Hoje nós lançamos o desafio pra ela, que ela vai passar por alguns procedimentos aqui, além da entrevista, contando um pouquinho da sua história. Ela vai fazer um bronze super legal, né, com a Isa. E também vai passar, vai fazer uma unha super especial aqui, de porcelana, é isso? Uma unha de porcelana, que a gente sabe que é só o profissional que faz. E ela vai sair linda, maravilha, mais bonita do que ela já é, não é verdade? Agora vocês aguardem o resultado, que vai ficar belíssimo. Então, fica com a gente aí, acompanha a nossa matéria aqui na UF TV. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá pessoal, então nós agora acabamos de finalizar aqui o trabalho com a Jojo, né, fazendo um design de unhas aí maravilhoso. E primeiro eu quero saber dela, né, ela que tá sempre impecável, tem que tá sempre com as unhas lindas, maravilhosas. Quero saber dela, quero saber dela, queria que ela me mostrasse pra gente como é que ficou isso, olha que linda. Passa de frente assim pra eles, por favor. Vamos falar com a Isa agora, a Isa que ela é a proprietária aqui da Paris Estética, como é que tá sendo pra você receber uma celebridade aqui como a Jojo, né? Acreditando. Eu tô lisonjeada, nossa, tô apaixonada com essa pessoa, que eu nunca tinha visto de perto, mas é uma pessoa linda, gente. Tanto de coração, uma pessoa humilde e uma pessoa muito, né, batalhadora. E aí, uma pessoa que tem uma história linda e que tá aqui agora, né, nessa parceria bacana, tenho certeza que vai dar muito certo, já é sucesso, né? E a gente deseja também o mesmo pra você, Jojo, em tudo que você fizer na sua carreira, seja com a Paris Estética ou com qualquer outro parceiro que você tenha, né, junto com você, que você possa levar essa energia, essa alegria, essa luz que você tem, viu? Muito obrigada, gente. Muito obrigada, ó. Amei. Vou voltar pra fazer mais procedimentos aqui e mostrar pra vocês também. Obrigada, Isa. Obrigada a todo mundo. E acompanha aí que vai ter mais gravações, hein? E vem pra cá também. Isso aí. O desafio ainda não acabou. Tem muito mais pela frente. Eu quero convidar vocês pra ficarem acompanhando com a gente aqui na UFTV. Beijo pra vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.